E aí pessoal, beleza? Eu sou o Paulo, bem-vindo ao meu canal. Primeira coisa que a gente vai fazer, tirar a pedra do teleporte da mão. Porque não queremos fazer coisas erradas agora. Vamos dar esse presente aqui para a mulher. Tome. Onde é que eu tenho um ajudante para regar? Então só vou regar um pouco aqui. Caramba, não dá nada. Não dá nada. Nada para colher. Nada para colher. Ah, que coisa chata. Não tem nada para colher. Caraca, mano. Pronto. Isso, joga fora mesmo. A gente não está precisando. Deixa eu ver que vai ser a corrida. Vamos aqui. Resta da colheita. Lua cheia. Corrida. Terceiro festival. Ah tá. Esse cara era tudo que estava. Imagina se fosse tudo. Acho que vou pegar uma altera vaca. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Preciso de uma criação de vaca. Mas aí vou ter que aumentar o pasto de novo. Tudo bem. Vamos aumentar o pasto de novo. Vou pegar umas 4 vacas a mais. Mas hoje o segundo cara está fechado. Veio, vou. Não, mas a minha ele está aberto. E aí, esquilinho. Vou pegar um cogumelo que tem aqui em cima também. Vamos lá. Agora, guarda. Vamos lá. Ah, eu tinha deixado essas maçãs já em casa. A primeira coisa que eu vou vender vai ser essas ervas aqui. E aí, padrão? É no Tudjo! Tchudjo, Tchudjo, Tchudjo! Os Anjos, eu não era um pastor... ah tá! Essa historinha... Vou pegar mais agora só os... só as trufas... as trufas e os nogumelos... Mais dinheiro que essas ervas aqui... Mas é uma coisa que a gente não faz já há um tempo... Vamo treinar um cachorrinho, vamo lá! Vamo treinar um cachorrinho, vamo treinar! Vamo treinar um cachorrinho, vamo treinar um cachorrinho, vamo treinar! Vamo treinar um cachorrinho, vamo treinar um cachorrinho... Qual será o máximo que ele chega? Se eu quiser saber isso, qual é o máximo? Vamo treinar um cachorrinho... Tchudjo, vamo treinar um cachorrinho... Vamo treinar um cachorrinho, vamo treinar um cachorrinho... Ai caramba, eu não estou conseguindo despertar na pontinha ali Acho que agora ele não vai querer jogar Olha que isso Agora acho que não vai Tudo bem Vou pegar essa zerba aqui já Hoje vai ser o ultimo dia que eu vou pegar essa zerba aqui Já comecei pegando Então a gente termina por te pegar Tentando jogar e arrumar o som ao mesmo tempo Tá ruim Não 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 Caralha É por isso que eu não gosto de ficar usando essa pedra do teleporte caramba Vou jogar aqui no balde Pronto Você não me atrapalha mais Vamo lá resgatar o cachorro Vamo lá resgatar o cachorro Não é não Opa Deu um Magui o louco aqui Você tá aqui Vai pra casa Pois antes Falta esse lugar pra gente pegar as coisas Deixa eu ver Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui pra baixo Não Vambora Simbora cachorrinho Vam 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 Tá faltando ali ó. Eu tinha contratado um pra me ajudar a regar, caramba. Por que não tá regando? Ou eu não contratei? Sabe aí, eu vou lá regar eu mesmo. Não quer ajudar? Não, mas eu juro que eu tinha contratado um pra regar. Sim, tá ali, vai regar. Caramba, eu reguei mó um tantão. Agora, agora que eu tô regando aqui, você quer vir regar? Vai tomar naquele lugar. É, hoje foi um dia só, né? Vai bater em 15 minutos. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Se gostou do vídeo, curta, comente e compartilhe. Inscreva-se sendo não inscrito. Fim de sermos no próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau.